A Marvel lançou um mini trailer, eu acho que dá para chamar assim, de três séries da Disney Plus que vão estar conectadas com o UCM. Falcão e Soldado Invernal, Loki e aquela que parece ter sido a que mais chamou a atenção de todo mundo, que foi Wandavision. A boa sacada já começa pelo nome, né? Wandavision sugere mais de uma interpretação. Pode significar a visão da Wanda, a televisão da Wanda, num trocadilho com television, né? Wandavision, television, ou Wanda e visão mesmo. Mas no começo do trailer, o que aparece são cenas de Falcão e o Soldado Invernal, com o Sam Wilson treinando o arremesso do escudo nas árvores, meio que no estilo da Rey em Ascensão Skywalker. Logo depois, o logo da Marvel fica com o mesmo fundo azul da marca da Disney Plus, e aqui parece ser a perseguição entre o Falcão e agentes da Hydra. Dá para notar o verde e o amarelo na roupa deles, que nem nos quadrinhos. Aí o Bucky aponta a arma para o Barão Zemo, e nessa parte eu achei que a montagem ficou muito legal, porque eles combinam muito bem o som, as batidas da música, com a imagem. Legal, né? A gente já sabia, até mesmo pelo nome, que Wandavision seria ambientada numa realidade alterada pela feiticeira Escarlate, que tem esse poder nos quadrinhos. E o trailer deixa bem claro que essa tal realidade atravessa várias décadas, e é por causa disso que a gente deve ver várias referências a séries clássicas de comédia, no estilo sitcom. Por exemplo, a roupa do Visão está meio no estilo do Dick Van Dyke Show. Já essa roupa da Wanda, que ela também usa na cena do telefone, lembra I Love Lucy. Essa parte eu acho que se passa nos anos 70. Se você reparar bem, vai ver que é a mesma roupa que ela usa nessa outra cena, em que ela parece grávida. E olha a referência ao uniforme dos quadrinhos aí. Eu não sei se foi intencional, mas no cenário da série A Feiticeira também tinha uma escada mais ou menos no estilo dessa aí. Se realmente for um easter egg, tem tudo a ver, né? Afinal, são duas feiticeiras. Aqui, o estilo do figurino me lembrou um pouco a série Um Amor de Família, mas esse fundo aí lembra mais caras e caretas. São séries lá dos anos 80 e 90. Boas séries, viu? Pelo jeito, Wandavision vai fazer muitas piadas com a ideia do casamento perfeito. Tudo parece ser literalmente uma ilusão, como muita gente imagina que seja o casamento perfeito na vida real. Nessa parte, pela diferença de cores, pode ser o momento da criação dessa ilusão. Pode ser que a Wanda esteja em cores porque só ela é real aqui. Agora, voltando à série do Falcão, a gente vê de costas o agente americano. Ele que deve ser o novo Capitão América escolhido pelo governo, rivalizando com o Sam, que seria o herdeiro mais legítimo do Capitão, vamos dizer assim. Já faz um tempo que houve alguns vazamentos em relação a isso. Agora, de novo na Wandavision, a gente consegue ver dois berços aqui, e o que sai voando são duas chupetas. Ou seja, o casal vai ter dois filhos como nos quadrinhos, e apesar do tom meio de comédia aqui, é bem provável que o resultado dessa realidade alterada seja meio trágico. Pode ser que eles aproveitem algumas ideias dos quadrinhos do Visão, também da saga Dinastia M. Tá na cara que é uma situação que tem tudo pra dar errado. E aí a Feiticeira Escarlate pode acabar perdendo o controle mais tarde. E olha o Loki aí, finalmente. Na roupa dele dá pra ver a sigla TVA, que deve ser uma referência à Autoridade de Variação Temporal, que nos quadrinhos é uma espécie de polícia do tempo. Provavelmente o Loki vai ser capturado e vai ter que prestar contas a eles, isso por ter interferido em diferentes linhas temporais. Aí de novo as duas duplas, e é isso, pessoal. Se você já assistiu a mais de um vídeo desse canal e ainda não se inscreveu, clica no botão aqui embaixo que você vai se manter bem informado sobre o que acontece na cultura pop. E como eu sempre digo, o like ou dislike fica por sua conta, beleza? Um grande abraço e até a próxima!